Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer aqui as estimativas de ganho do canal do Diego Riba. Pra quem não conhece, né? Ele é jogador aí da seleção, do Santos. O último time dele foi o Flamengo, né? Jogador vitorioso. Sim, encerrou sua carreira, né? Agora trabalha como comentarista e tem que criar agora esse canal do YouTube. Quer falar de várias coisas, né? Inclusive tem vlog, né? Se ele trouxe aqui o Gabigol. Então aqui o pessoal pede pra fazer estimativas de ganho do canal dele. Então vamos lá, analisar o canal dele, né? Que foi criado em setembro de 2020. Já ultrapassa a marca de 7 milhões de visualizações no YouTube. Tem 380 mil inscritos. E nos últimos 30 dias o canal cresceu bem, ó. Ganhou 60 mil novos inscritos. Então se você não conhece o canal dele aí ainda, né? Se inscreva lá. Creio que você vai gostar. Beleza? Agora vamos fazer aqui as estimativas de ganho do canal. E segundo o site Social Blade, o canal ganha entre 310 dólares a 5 mil dólares. Pra quem não sabe aí, o YouTube paga em dólares. Mas esse cálculo aqui do site é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Pra quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais à frente, na parte da calculadora. Beleza? Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto o 35 centavos e nem tanto quanto o 4 dólares. Então a forma de chegar mais próximo do que provavelmente o canal ganha é por aqui, ó. Pela quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Que foi de 1 milhão 240 mil. Então vamos jogar esse número aqui na calculadora. 1 milhão 240 mil. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dele teve nos últimos 30 dias. Então, o primeiro passo do nosso cálculo é dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, calculamos pelo RPM. Pra isso, vou usar o RPM do nosso próprio canal. Que é um valor que a gente sabe que realmente o YouTube tá pagando. E o RPM do nosso próprio canal gira em torno de 70 centavos de dólar. Então multiplicamos por 70 centavos de dólar. Que é igual a 868 dólares. Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então vamos converter pra reais. Hoje, o dólar tá valendo 4,85. 4 reais e 85 centavos. Então vou multiplicar por esse valor e chegar no resultado final. E lembrando que é resultado em valor bruto. Sem desconto de importes e taxas. E sabe o que é o nosso vídeo, né? Não esqueça de deixar o like. Se inscrever. Ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Muita pessoa que assiste, né? Curte, comenta, mas não se inscreve. Tá? Então nos dê essa força aí. Vamos lá. Resultado final. Multiplicamos por 4,85. Que é igual a 4.209 reais e 80 centavos. Então tá aí, pessoal. A estimativa de ganho do canal dele. Baseado nos últimos 30 dias. Se gostou, o que eu faço no seu YouTube preferido? Diz aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.